Então, quando eu não usava os aparelhos, eu era uma pessoa, ou seja, era retraída, muito tímida, não tinha comunicação, tinha vergonha de conversar com as pessoas porque eu não entendia e tinha vergonha de ficar toda hora perguntando o que, repete, não entendi, então eu tinha vergonha, então com isso eu não me comunicava, não perguntava, eu não saía, eu ficava mais presa, ficava mais em casa, depois, a partir que eu comecei a usar os aparelhos, não, sou totalmente diferente, sou uma pessoa bem comunicativa, eu saio, converso, eu brinco, eu dou risada, quando eu não entendo eu até pergunto de novo, mas é bem raro não entender as coisas agora, mas enfim, mudou totalmente a minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.